E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 279 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série American... aqui da nossa série rumo ao sucesso mano, o mapa American World Back velho E hoje galera, a gente vai estar pegando e recolhendo aquela grama Porém mano, teve uns comentários lá muito ruê velho Que é o seguinte, Ruda, pega o teu... é muito simples, muito fácil Pega o teu cortador de grama, né? Aquele que a gente comprou, tá lá na lavoura E simplesmente corta a própria grama da lavoura das vacas E galera, faz sentido mano, olha o tamanho disso aqui velho Então galera, eu não sei não velho, eu acho que... Olha, dá até pra passar por aqui ó, com o maquinário Tá certo que tem a abertura lá, mas eu acho que por aqui também dá pra passar Então galera, muito provável fazer isso, eu vou fazer o teste o que? É o seguinte, deixa eu pegar e vou descarregar isso aqui Já colocar pra encher lá, é sempre assim mano Opa, já... pra alimentar os animais eu vou ser IG, agora é só a grama Tá aí ó, nosso maquinário já tinha finalizado já aqui o serviço Eu vou fazer o seguinte galera, o que a gente recolher é aqui dessa lavoura Nossa, pior que eu tenho que comprar um trator... Mano, não sei se vai dar não hein Tá maluco? Não sei não hein, mas vamos ver Deixa eu colocar o carro pra trabalhar, acabei esquecendo H, deixa eu tirar o JCB daqui, deixa eu até já Até levar lá no caminhão já Bom, vou até aproveitar, já vou descarregar já tudo esse pouquinho... Quer dizer, pouquinho... 50% na coletadeira aqui é bastante coisa cara Eu vou aproveitar e descarregar ela, tá do lado aqui E eu estou novamente com o volante galera Galera, até na série vida de... vida de fazendeiro Muita gente pede lá pra mim tá andando em terceira pessoa Mas sim né mano, como é uma série simulando Não faz sentido andar em terceira pessoa né velho Mas né, e aqui a gente anda em terceira pessoa velho Claro, assim quando a gente vai dirigir caminhão Essas coisas aí a gente vai para a terceira pessoa Se bem que cara, eu acho que aquele New Orleans que a gente comprou Ele não vai aguentar velho Eu ia falar de colocar ele pra tá recolhendo grama Mas ele não vai aguentar A galera também me mandou um mod de um cortador de grama Que é o seguinte, ele pega, corta e já recolhe a grama Porém, a área de corte dele é somente 6 metros Eu acho que é somente 6 metros Então é bem pouquinho velho É bom né, é útil Porque você vai corta e já vai recolhendo a grama que corta Mas né galera, eu acho que até aquele equipamento que eu tenho lá Eu acho que dá pra engatar uma carreta atrás dele Eu nunca fiz o teste né, mas eu acho que dá pra tá É, engatando uma carreta atrás dele Nossa, e eu ainda até agora não trouxe também o caminhão aqui né Que beleza mano É que galera, esse jogo, mano Tô velho, muito pouco tempo É, pra tá gravando Tá jogando, gravando não Jogando em off Esses games Até, nossa Mano, esqueci de comentar É, no vídeo de ontem né No vídeo de domingo Galera, sobre o especial 50k Por que que não tá saindo o especial 50k Galera, eu quero pedir desculpa pra vocês Mas é que eu tô sem tempo pra gravar Como assim mano, sem tempo pra gravar Ó você gravando o farm hein Por que você não grava o especial então É que é o seguinte cara Digamos que o especial Eu vou ter que gravar com o meu celular Né O especial Mano, do céu, tá empurrando o caminhão O especial 50k Eu vou ter que gravar com o meu celular né E não é tipo Captura de gameplay Igual um jogo Entendedores entenderão aí Então eu preciso de luminosidade E como vocês sabem Eu só posso gravar Durante a noite Que eu trabalho Durante o dia galera Então Final de semana Eu achei que eu ia conseguir Tá gravando Mas não Consegui Por motivo que Eu tive que ir Trabalhar Que beleza né Então galera Infelizmente não consegui gravar aí O especial 50k Mas velho Pode ter certeza galera Assim que eu tiver um tempinho Eu vou Tá gravando É só gravar É que eu preciso Esse aí eu preciso gravar Durante o dia Tá galera Então É um aviso mesmo Até ainda bem que Eu tô comentando aqui No início do vídeo É porque assim galera Eu também quero a ajuda de vocês Você vê alguém lá Mano, cadê o especial 50k Não sei o que Mano Responda essa pessoa Ele não conseguiu gravar ainda Então Peço ajuda aí De todos vocês Cara Então Ah Também teve gente Que falou o seguinte Pra mim nunca mais Por isso que eu tô galera Deixando os caras Finalizar completamente Os trabalhos Pra mim não deixar Como os caras trabalham No caso dali Sai curse play Bati aqui no botão direito Sem querer No caso Esse sentido Que eu tô indo Com o JCB aqui ó Não colocar mais eles Nesse sentido E sim De assim ó Que daí eles plantam Certinho Velho Então Vou tá fazendo isso aí Isso aí foi uma Uma dica do inscrito lá Então vamos ver se Se vai dar certo Cara Vamos esperar encher Totalmente essa carreta aqui Que eu já coloco na de trás E daí a gente já vai lá Cara Aqui o dali Acho que aquela coletadeira Termina com aquele tanto Então vou tá utilizando Esse JCB aqui Tá Tá bom demais E Vamos soltar aqui E vamos lá Buscar o equipamento Né Tem aquele equipamento também Galera De juntar Né E leirar A lavoura Mas pagamos Não vai precisar Porque aquele equipamento Ele já corta E já deixa enleiradinho Bonitinho Velho Isso que eu gosto dele Então né Ó Tipo agora A gente vai andar bastante Vamos lá em câmera Primeira pessoa Aqui limpar os veículos Galera É sem condição Muitos me pedem Ah velho Limpa esses veículos Tá feio Mas velho Não tem condição Galera Pra mim limpar os maquinários Aqui na série É rumo ao sucesso Não tem como Toda hora Eu tô utilizando eles E tudo mais Não tem né Sem condição Galera Porque velho Ó Finalizei o plantio Eu tô colhendo E já vou iniciar o plantio Novamente Cara Então Não tem um ponto De falar Ah beleza Finalizei todos os trabalhos Vou levar tudo pra sede Agora Não Não tem dessa galera É finaliza um Já inicia outro Quando termina de plantar Já tá o tempo avançado Já pra colher Novamente Então não sobra tempo aí Pra mim tá fazendo Como que eu posso explicar Tá limpando Elas maquinárias Além de tudo Que é bastante maquinárias Pra caramba Ah E a galera pede Me jogar o Jogar algum maquinário No rio Pra ver o que acontece Eles falam que Essa ponte Tem física Por ela inteira Não tem galera Não tem física não Eu já Nossa minha voz Tem uma falhada monstra aqui Eu já caí ali É O que eu tava fazendo Eu tava vendendo Acho que era isso Eu tava vendendo Aí eu Deixei a velocidade 3 Né Do caminhão Pra seguir na rodovia E eu dei out time Não me lembro O que eu fui fazer Isso é porque eu esqueci Que tava na velocidade 3 No caminhão Olha que eu voltei pro jogo Tava ele lá Nadando no rio Então Ou seja A ponte Tem física sim galera A água tem física No caso né Mas vamos lá galera São dois mods Que eu quero até ver Se tá funcionando aqui Ó Animais Não tá É Ele acho que ia tá aqui É Ó o vário É O que que é esse mod Que eu tô procurando É um mod galera De Aqueles tanques de água Velho Porque isso aqui 7030 é muito pouquinho Cara Eu também já utilizava Velho Porém não Não funcionou mais aqui Galera Esses aqui transporta água Transporta água Água velho Pô show de bola Show de bola Curti Transporta água Negócio Legal 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 Mas primeiro a gente tem que Ineirar o campo aqui né Cara Não tá mais a capacidade Editada galera Olha aí ó Tá original do jogo Porque né Como eu tive que formatar Meu pc e tudo mais Tá a capacidade original do jogo Mas vamos lá Vamos comprar Essa aqui 50 mil mesmo A renda ou comprar Vamos comprar velho Vai ficar pro resto da vida A gente vai sempre Tá precisando Ficou 100 mil Quanto que é o outro lá O outro é 76 mil Cara Eu já vou até comprar Eu vou comprar padrão Padrão de tudo velho Coloquei a comprador traseiro Mas acho que a gente não vai usar Configuração da roda Pneus largos Óbvio E cara Vai ser tudo padrãozinho aqui mesmo Cor padrão Tudo padrão Beleza Ok Ficamos falidos Nossa Eu achei que ia ser igual Da fotinha lá Bonitinho Vermelho e branco Mas não Não ficou Beleza Aí é bonito Vambora Vamos lá recolher E ficamos falidos mesmo velho 26 mil só Bem provável Muito provável Que quando a gente avançar o tempo Vamos ficar negativo Mas né Vamos lá mano A lavoura aqui não é muito longe JCB é rápido pra caramba E óbvio galera Eu acho que eu vou estar Reeditando a capacidade Dessa carreta aqui velho Porque só 50 mil É muito pouquinho Quem sabe Né Agora no início Não Como que eu posso explicar Não é tanta Tanta coisa Que a gente vai recolher assim né Não é tanto preciso Não é muitos animais Eu acho que ela vai ficar originalzinha Mas depois eu vou Eu vou modificar ela De novo galera Igual era antes Se bem que eu vou ter que modificar Ou É Ou eu tenho que comprar Aqueles armazenamentos lá De coisa né Cara Onde que eu comecei Eu vou Eu vou começar Pra onde eu finalizei Olha só que beleza né Começar Pra onde eu finalizei Ah a galera A galera falou também Que faz sentido Isso daí sim É da Depois que Agora eu vou Centralizar meu volante E vamos no mouse e teclado Aqui ó Faz sentido sim A grama ficar verde Porque mesmo ela seca Se você triturar Ela fica verde É realmente né Dentro da Da grama E tudo mais Tem É uma planta viva né Precisa estar verde Então vamos lá Vamos recolher tudo aí E já vou levar Obviamente galera Será que isso aqui vai lotar Uma Vai lotar uma carreta Esse R10 lá Tá com o tanque Tanque não né É tanque Tanque Armazenamento de grãos Lá tá Em 85 85% Mas deixa encher Deixa encher Que agora O nosso objetivo É tratar os animais Que assim galera Eu acho que já deve ter comentado Isso aí no início do vídeo né Mas Tudo isso aqui Eu vou levar pras ovelhas Ah beleza Alimentou as ovelhas Por 6 dias E sobrou um monte Aí eu levo pras vacas Mas alimentou as As ovelhas Por 6 dias E não sobrou nada Eu vou depois Levar aquele maquinário Né Pra lá Pro negócio das vacas Galera Vou cortar tudo Aquilo lá mano Porque velho Eu acho que se você for ver Aquele negócio das vacas É maior do que Esse pátio aqui velho Esse negócio Que já estamos Né Que nós estamos aqui Se não é Maior É o mesmo tamanho E eu galera Eu não tinha pensado nisso Foi dica de vocês De eu estar fazendo Isso daí Então briga não Olha Vai encher um E ainda vai Vai sobrar um cadinho Ainda hein Aí sim moleque Aí a galera Foi pra mim Nunca mais rampar Daquele jeito Com a Com a picape Velho Mesmo não sendo A série simulando Ao máximo Mas não é pra mim Ficar rampando Com a Com a picape Daquele jeito Beleza Beleza Eu vou sair Reto Não Vamos pela estrada Beleza Ó O assistente A Finalizou o serviço Agora a New Holland Já encheu lá também Assistente A Bem provável É a A Chalflaw Né galera Ela lá já estava Finalizando a lavoura Até por isso que eu peguei O JCB dela Deixa eu abrir o mapa Aqui Eu não decorei certinho Que fica as ovelhas É melhor entrar aqui Não Vou entrar lá no da loja É a entrada no da loja Eu acho que é melhor Que você já sai Praticamente do lado Vou pegar um atalho Né Vou pegar um atalho Aqui pela lavoura 20 E se mesmo assim Galera Não for suficiente A lavoura aqui Lavoura das vacas E tudo mais Se não for suficiente Pra estar alimentando os animais Eu vou estar comprando aí Uma lavoura Único e exclusivo Para No caso Pros animais Pra grama Pros animais E quem diria Um milhão E setecentos Galera Um milhão E pouco Nossa Tão milionária Não sei o que Deixa eu Deixar o tempo Errar o time Aqui Tão milionária Agora tamo rico Cinco episódios Depois Comprando animais Tá pobre É a vida Mano Aqui no farm Dinheiro vai Muito rápido Quase fechei L ali com o trator Mas né Tudo bem Aí ovelhinhas Chegando a tua Primeira refeição E Próximo episódio Vai ter Aguícha Pra vocês Que a gente vai ter Que ir com caminhões Só que o próximo episódio Galera Eu vou Finalizar Todas essas colheitas Aí Pra já iniciar Um novo plantio Vai ser aqui Ou aqui é água Aqui é água Beleza Aqui é água Já descobrimos Que aqui é água Mano Pra buscar os paletes Aqui é embaçado Olha o caminho Que tem que percorrer Pra buscar os paletes Aqui ó Bem provável É aqui né Embaçadinho Que que é essa cabaninha Aqui Onde os As ovelhinhas Recém-nascidas Vem Vem Isso aqui Tá Farm Simulator Mouse e teclado Pra manobrar Eu não sei porquê Galera Não sei porquê Mesmo Que Não era trek O manobro Caminhão de boa Mas No farm Não vai Tá Deixa eu abrir aqui Os animais Aqui Cadê o Ovelha Mano Já foi Nossa Sobrou um monte Olha as ovelhas Vindo comer Galera Vamos lá Filhinhas Em breve Eu trago água Pra vocês Aí Porque Vocês devem Estar já Morrendo de Desidratação Já Porque aquele Coisinha ali Não tem água E eu acho Que já faz Mais de um dia Que eu comprei Elas É Os coitadinhos Estão Estão com sede Agora só descendo Aqui já vai dar Pra levar Para as vacas Também Agora voltando Pro volante Logitech G27 Galera Por que que eu não Filmo pra vocês Quem assiste Em todas as séries Todos os episódios E tudo mais Percebeu no Qual foi o episódio O episódio Que eu comprei Um drone No FS17 E também Passando Com a Scania No atoleiro Galera Esses episódios É O Passando Com a Scania No atoleiro Eu tentei filmar Aqui é água Eu tentei filmar Com o meu celular Deu treta Um vídeo Mais passado Do Eletrunk Eu tentei filmar Também Deu treta No áudio Vamos lá Beleza Tudo dando treta No áudio Galera Porque eu queria Filmar Com o meu celular Sempre quando eu ia Filmar com o celular Dava treta No áudio Não sei por que Interferência Era no microfone Alguma coisa assim Não sei A galera falou Mano troca os cabos Do microfone Que resolve Mas não sei galera Se fosse cabo Iria ser sempre Olha aí Tirar uma print Aqui a vaquinha Comendo ali no fundo Deixa eu tirar Um pouquinho longe Que tem a faixa No caso vai aqui Uma faixa Da rumo ao sucesso E velho Acho que não vai precisar Cortar a grama Aqui das vacas Não galera Viu hein Uma carreta Já deu para alimentar Tantas ovelhas Tanto como as vacas Durante seis dias E o porco Não precisa Não Os porcos Só precisam de palha E água Então o próximo episódio A gente vai estar Providenciando Essa água Para os nossos Animais Então é isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Se gostou Deixa o like No vídeo Compartilha Se inscreva Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto